Atenção, essa imagem aqui assustou toda a nossa região, é uma imagem exclusiva feita pelo nosso Eliandro Piva na sexta-feira à tarde, ali na UBS da Vila Brasil. Ela está funcionando ali, numa parte do prédio da Inesul, de forma improvisada, e é o momento que um paciente com suspeitas de coronavírus, ele é transferido para a UPA do Sabará. No final de semana, no Sabadão, aconteceu de novo, tá? Sabadão foi num hotel, ali na Avenida Bandeirantes, SAMU chamado e também a necessidade dessa transferência. A nossa equipe acompanhou tudo de perto e a partir de agora, a gente vai falar desse assunto em detalhes. São 11 casos suspeitos, nenhuma confirmação por enquanto, mas todo mundo está preocupado de saber que tipo de cuidado eu tomo, Juliano. Primeiro que, a gente ouve falar muito, né, de álcool gel e de máscara. Duvido alguém encontrar álcool gel e máscara em alguma farmácia, em algum supermercado. Não tem canto nenhum, né? Não tem, de verdade, não tem. Tem reportagem agora para você entender a situação de Londrina e na sequência, atenção, tá? Se você não mandou as suas perguntas ainda, 9921-0893, Dr. Arilson Morimoto já está comigo aqui. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Médico infectologista que vai ter condição de falar para a gente exatamente o que fazer, em que tipo de situação. E eu já disse aqui, não sou eu que vou fazer essa entrevista, vai ser você. A Bruninha já está me trazendo perguntas aqui, o nosso WhatsApp está disparado. O que é que você quer saber? Que dúvida você tem? Dúvida específica? Pode fazer. Manda pergunta pelo WhatsApp e não deixa de colocar para mim, tá? O teu nome, o teu bairro, o teu nome e a tua cidade, se você for da região. Vamos acompanhar essa reportagem completa e, na sequência, eu começo esse bate-papo com o Dr. Arilson Morimoto, com você me ajudando a fazer a entrevista. O jovem de 18 anos procurou atendimento na UBS da Vila Brasil, área central da cidade. Nestas imagens feitas com exclusividade pela nossa equipe, ele aparece saindo do postinho de máscara, acompanhado de perto pelo motorista do SAMU, que também usa a proteção no rosto. A ambulância leva o rapaz até a UPA do Jardim Sabará, onde ele passa por exames. O jovem apresentava sintomas característicos do coronavírus. A movimentação causada pela procura do paciente assustou os usuários da unidade. No primeiro momento eu cheguei e aí eu vi um dos funcionários com uma máscara e coisa tipo assim, nos outros dias não estava, né? Eu fiquei meio que assim, falei, será que aconteceu alguma coisa mesmo? Só que daí só tocaram no assunto depois que vocês apareceram. Que daí falaram por cima só, mas não sei muitas informações também não. Estou obrigada a tomar essa injeção em posto, então tem hora que dá medo de estar saindo de casa, né? No sábado, mais um caso suspeito é notificado. Uma ambulância do SAMU é acionada para buscar um jovem com sintomas da doença em um hotel perto da Avenida Bandeirantes, no centro da cidade. Socorristas com máscaras fazem o acompanhamento do paciente, que também usando a proteção, é encaminhado de ambulância para o hospital universitário. Até o momento, Londrina tem 11 casos suspeitos de coronavírus, dois a mais na comparação com o número registrado na semana passada. Apesar de relativamente lento, o avanço da doença na cidade já preocupa os moradores, que estão precisando adaptar os hábitos do dia a dia para se prevenir. O jeito para quem precisa sair de casa é evitar a grande concentração de pessoas. O que eu puder evitar de aglomeração de pessoas, de banco, de UPA, eu estou tentando resolver o problema em casa, para não estar com muito contato. A gente tem que se proteger sempre, eu estou me protegendo. Fazendo o possível. Sim. Eu estou me prevenindo, estou preocupada sim, pela minha família, né? Que eu tenho minha netinha. E estou me prevenindo e me apegando muito a Deus. Tenho uma preocupação, procuro orientar a minha família, as pessoas que me cercam e me proteger também. O álcool em gel também virou um importante aliado neste período complicado. O pessoal está falando, mas para a gente estar utilizando, lavando as mãos, né? A prevenção é o melhor caminho nesse momento. Com certeza. É bom se prevenir, é bom se prevenir. Principalmente as pessoas mais de idade. Fiquei sabendo aí que quem tem diabetes, né? Quem tem esse problema de saúde, é mais preocupante ainda.